Bom, Vila, o presidente da Ucrânia disse hoje que está disposto a fazer concessões à Rússia para pôr fim à guerra. Nenhum tipo de sanção vai fazer Vladimir Putin recuar? Tudo indica que não. Agora, o carniceiro Vladimir Putin, o que ele deseja é um verdadeiro absurdo, é incluir na Constituição ucraniana a aceitação da Ucrânia em relação a Dombássia, aquelas duas regiões separatistas que vão ser incorporadas à Rússia, colocando a Constituição ucraniana. Segundo, na Constituição ucraniana, também colocar a Crimea, que foi incorporada ao território russo em 2014, que a Ucrânia reconheça essa incorporação na Constituição. Também alterar a Constituição ucraniana, ele parece ser um constituinte, alterar a Constituição ucraniana em que o país tem que manter a neutralidade. E, por fim, incluir na Constituição a não entrada na OTAN e na União Europeia, que são duas coisas diferentes. A OTAN é uma organização militar, a União Europeia não é. Em suma, é um meio de destruir o país e transformar como se fosse num protetorado da Rússia. A grande questão é que a Ucrânia está absolutamente isolada internacionalmente. O apoio é só na fala. O apoio militar inexiste frente a uma máquina de guerra muito superior, que é das Forças Armadas da Rússia, herdeira, na verdade, do que tinha o poder militar da União Soviética. A situação é a cada dia mais grave. A Rússia não chama de guerra, chama de operação especial. O país está isolado. Estão cercando a capital, Kiev, que tem 3 milhões de habitantes. Em 14 dias já são 2 milhões de refugiados. A situação, portanto, é cada vez mais uma crise humanitária em larguíssima escala. E o mundo está assistindo espacivamente, inclusive o Brasil. Capaz, neste momento, quantas pressões inflacionárias da guerra influenciam nas prioridades do Planalto e do Banco Central? É, vamos pensar bastante. Nós estamos no ano eleitoral. Você imagina o ano eleitoral hoje, você ter uma inflação em alta, problema de abastecimento, dificuldades de você poder trazer produtos de fora. Eu acho que o governo tomou uma medida interessante de impedir, obviamente, a exportação de produtos que você não tem condição. Por exemplo, todo o trigo e outros que estão faltando no mercado internacional, que vão faltar e vão subir de preço, o governo está proibindo a exportação. Isso é importante para segurar o abastecimento do mercado interno. Agora, é inevitável. Hoje, felizmente, por exemplo, o petróleo caiu. Hoje nós tivemos uma queda por conta da operação do governo americano junto ao OPEP. A OPEP cedeu e começou a... Ela só sinalizou que ela vai aumentar a produção, o petróleo caiu 12% hoje. Isso é importante para as medidas que estão sendo tomadas. Não imaginar como alguns ficam dizendo, ah, não, o petróleo vai bater 135, 140 dólares no barril. Calma, calma. Vamos aguardar. As reações no mundo estão sendo para que você não tenha essa dificuldade enorme e isso pode ajudar. Sim.